Tchau a tutti! Não é novidade pra ninguém que a vida de imigrante, olha, não é nada fácil, principalmente no começo. E hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência, né, desde a chegada aqui na Itália, o que eu passei, como é que foi minhas dificuldades em relação a trabalho, convivência, adaptação, amizades e até mesmo humilhações que eu passei. É, hoje eu vou desabafar pra vocês. Você que nos acompanha já sabe que esse mês de dezembro nós completamos cinco anos de Itália. Gente, como passa rápido! Pois é, nós chegamos aqui em 2017 e esse mês de dezembro completamos cinco anos de Itália. Já tem muitas experiências pra contar, muita história pra contar. Pois é, e todo mundo sabe, como eu falei, que não é nada fácil, principalmente no começo, né? Hoje eu vou contar pra vocês como é que foi o meu começo aqui na Itália, né? Todo mundo comenta, né, que o primeiro ano de adaptação, né, é muito difícil, com certeza. São muitas coisas novas, tudo novo, né, gente? Não é só você mudar de país, né? Você sair do seu país, morar em outro país. Não é só você sair do seu continente, morar em outro continente. São muitas coisas envolvidas, né? É um processo. Então, assim, a gente passa por muitas coisas, tá? Mesmo você se preparando, né, a gente sempre comenta nas nossas consultorias, né, que o planejamento é a palavra-chave, né? Planejamento, né? Isso aí é importantíssimo. Mas não é só o planejamento financeiro, né? São vários tipos de planejamento, principalmente psicológico. Confesso pra vocês que eu nem pensava, nem passava pela minha cabeça mudar de país, né? Sair do Brasil e morar em outro país, né? Nem sonhava em viver aqui na Itália. Mas, assim, tudo questão de oportunidades e momentos, né? Eu vim realmente, não foi por mim, foi mais pela questão de Felipe, né? Pela situação. Então, assim, a minha família não queria que eu viesse, né? Claro, não quer estar longe, né? E tudo mais. Então, assim, foi bem pesado pra mim, né? No começo. Porque foi uma coisa, assim, um pouco... A gente se planejou, claro, né? Por um ano. Igual eu falei, o psicológico é o mais, assim, pra mim foi o mais pesado, né? E ainda é, né? Vou ser sincera pra vocês que não é fácil, né? Você sair do seu país, ficar longe da família, dos amigos, né? Da sua vida, né? Do seu dia a dia que você tinha. Então, assim, você se acostumar com outro tipo de vida, né? Então, pra mim, foi bem pesado no começo, né? Claro que cada um tem a sua história, né? Tem as suas condições, tem a sua adaptação, né? Uns mais rápido, outros menos. Então, assim, mas no meu caso, eu senti muito, né? Foi bem pesado pra mim. A falta da família, a falta dos amigos, né? A mudança da minha vida, realmente. E um dos pontos mais importantes e preocupantes é a questão do trabalho. Lá no Brasil, eu pensava assim, antes de vir pra cá. Será que eu vou conseguir um trabalho na minha área, lá na Itália? Será que vai ser fácil? Será que eu vou conseguir seguir a minha profissão lá na Itália? Pois é, eu acho que isso passa na cabeça de todo mundo, né? Mas não foi bem assim, gente. Eu sempre trabalhei na área comercial, né? Na área de criação, desenvolvimento de marca. Como eu vou chegar aqui na Itália e trabalhar nessa área sem falar italiano, né? A gente estudou italiano no Brasil, né? Antes de vir pra cá. Cinco, seis meses, a gente estudou italiano, a gente comprou um livro, começava a estudar, né? Ouvia músicas italianas, assistia programas aqui da Itália. A gente tava meio assim, já imerso na cultura italiana. Isso foi muito bom, ajudou muito, né? E aconselho, né? A vocês que, quanto antes estudarem italiano, né? Ouvirem música, tudo isso ajuda, né? Mas quando você chega aqui na Itália, não é a mesma coisa, né? Não é tão fácil assim, né? Você não vai chegar aqui e só falar bonjour, não vorei um café. Não é isso. Você precisa se comunicar. Então, como é que eu ia assumir um trabalho na área de comunicação sem falar italiano, né? O que que acontece? Eu comecei a estudar aqui também na Itália, fiz curso aqui e tal. Mas, enquanto isso, né? Você tem que trabalhar, né? A gente veio reconhecer a nossa cidadania italiana, a gente veio pra cá pra fazer o reconhecimento da cidadania. Fizemos o reconhecimento, tudo ok. E agora? Temos que trabalhar, né? Que a nossa intenção era ficar aqui. Mas, no começo, o que que acontece? A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, aparecem trabalhos mais simples, né? Que não exigem tanto da língua italiana. Que você falando básico ou intermediário, tudo bem, né? Então, o que que acontece? O meu primeiro trabalho aqui na Itália foi num hotel. Eu fui trabalhar como camarieira de hotel, né? Arrumando quartos, tudo mais. Nunca fiz isso na minha vida, gente. Eu arrumava a casa, né? A minha casa, normal. Mas não um hotel, né? E isso eu consegui por uma indicação, né? De uma amiga, né? Que eu agradeço. A gente sempre... Acho que os primeiros trabalhos aqui na Itália são mais fáceis de você conseguir por indicação. Porque como você não tem ainda um currículo, né? Um histórico, né? De trabalho aqui. Então, por indicação fica mais fácil. Esse primeiro trabalho foi por uma indicação. Eu falei, vambora. Nunca trabalhei de camarieira, mas vamos lá. Ok. Comecei a trabalhar. Só que como você é novata, né? Então, os trabalhos mais pesados, né? Ficam nas suas costas, né? Eu ouvia assim, ó. Vai, 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 vai. Rápido, suba. Velote, velote, velote. Tipo assim, era uma pressão, entendeu? Das outras pessoas que trabalhavam ali. Porque você era novata. Então, todo mundo quer te mandar. Entendeu? Isso é normal aqui, tá? Você já vem com essa... Pensando assim. Isso é normal aqui na Itália. Quando você entra num trabalho, as pessoas que já estão trabalhando ali estão no mesmo nível que você, né? Trabalho, ganho meio igual. Só que querem mandar. Então, assim, isso aí eu já senti logo no primeiro trabalho. Bom, e foi assim também num outro trabalho que eu trabalhei como magazineira. Gente, aquela empresa ali tem gente do mundo inteiro. Culturas diferentes, pessoas diferentes. Mas, eu passei pela mesma coisa, né? Você chega, você é novata. Então, as pessoas acham que já estão ali trabalhando já há algum tempo, que sabem muito mais do que você. E querem te mandar. Não é ensinar. Claro que a gente quer aprender, lógico. Mas depende muito da maneira como se fala, né? E aí eu percebi que é a mesma coisa. As pessoas querem mandar, aproveitar que você é nova, que você é recém-chegada, que você não sabe falar muito bem. Então, querem mandar. Ah, isso aí tá errado. Não faz assim, não. Faz assado. E a pessoa nem é seu chefe, hein? São colegas de trabalho que fazem a mesma coisa. E, então, não. Isso aí não. Isso assim, assim. Então, assim, isso aí acontece que é normal, né? Acho que não só comigo, mas muitas pessoas que às vezes estão assistindo esse vídeo, que passaram pela mesma coisa. Comenta aí, gente. Se já passaram por isso. Tive outras experiências também, como badante, né? Badante é a que cuida de pessoas idosas, né? Foi uma boa experiência também. Mas tudo tem o seu lado bom, tem o seu lado não tão bom, né? Ali ela não me deixava ficar parada um minuto, né? Eu tô te pagando. Você não pode parar um minuto. Você tem que estar trabalhando o tempo inteiro, né? Então, assim, eram cobranças, sabe? Que às vezes eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Trabalhos que eu nunca fiz. Tô passando por coisas, né? Por, sei lá, por momentos que eu nunca imaginava, né? Em relação a trabalho, tudo mais. E teve outras experiências também. Fui limpar a casa, trabalhei como limpeza, né? Limpeza de casas mesmo, né? E, gente, eu só limpava a minha casa, né? Eu nunca limpei a casa de outras pessoas, né? Então, cada um tem o seu modo de limpar e tudo. E apesar de ela ter gostado muito do meu trabalho, até me indicou pra outras, né? No começo é bem difícil você se adaptar ali o que a pessoa tá querendo, né? Então, eu ouvi muitas coisas também. Nossa, esse chão aqui tá um esquifo. Que não sei o quê. Você não sabe isso não. Não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, são várias coisas que você tem que estar preparado pra você passar. Pra você ouvir. Mas que aquilo não pode te abater. Porque senão, realmente, gente, você... Sei lá, você não... Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. Quero voltar pra minha terra, né? Pra minha casa. Então, assim, não é fácil, né? E há uma outra experiência que eu tive, que ali foi, assim, o máximo, né? Eu me senti muito humilhada, né? Até chorei muito. Quando eu trabalhei numa empresa de pinturas de ferro, né? Ali pintavam várias peças de ferro, né? Invernizavam e tudo mais. A gente tinha que passar as peças pra estufa. Da estufa pra fazer a embalagem. Tinha que isolar as peças pra pintar só determinado espaço e tal. Então, assim, eram vários processos, né? E ali, eu cheguei até muito animada. Eu falei, nossa, eu gosto disso, desse trabalho e tal. E comecei a me destacar, né? Ah, a brasileira é brava e tal. Os gerentes, né? Os managers, os capos me elogiavam. E as outras, que já estavam trabalhando ali há muitos anos, ficavam me olhando, né? Isso gera inveja, né? Gera muita coisa, porque são pessoas também de povos diferentes, né? De culturas diferentes. E aí, comecei a sofrer, assim, um pouco de discriminação, sabe? Não por ser brasileira, mas por estar me destacando e as outras, não. Assim, entendeu? Já estavam ali mais tempo e eu estava me destacando mais do que elas. Então, eu comecei, assim, sofri aquela discriminação ali naquele trabalho, sabe? Naquele espaço, né? E começaram a me colocar em outros espaços, né? Em outros setores. E ali, eu me cortei, né? Porque a gente usava muito estilete e tal. Eu tinha que fazer com muita rapidez. E aí, elas ficavam rindo da minha cara, né? Em vez de me ajudar, colaborar, me ensinar, ficavam rindo, né? E ali, era muita poeira, muita sujeira. E aí, meu rosto, né? A gente usava luva. E quando você passa a mão, assim, no rosto, ficava tudo preto, né? E aí, eu não estou vendo, não estava sabendo. E ficavam rindo, debochando. Então, assim, eu passei muitas coisas, tá? Que a gente, às vezes, nem imagina passar, né? Situações que você... Poxa, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu sou formada, eu sou pós-graduada. Eu trabalho em outro setor. Estou trabalhando aqui nesse lugar. Sendo humilhada, rindo da minha cara. Ué, mas por que eu estou passando por isso, né? Então, assim, isso gera muitas dúvidas. E você acaba ficando triste, realmente. E eu estava ficando deprimida, né? Aquele trabalho estava me fazendo mal, né? Eu chegava em casa triste, né? E também trabalhei numa empresa de cosméticos, também. Eu trabalhava na linha de produção. E ali eram muitas mulheres, né? E você tinha que fazer muito rápido, muito rápido. E todo mundo quer mandar em você, mandar. E como eu já falei, né? Não faz isso, faz isso, faz isso aqui. Você não sabe não fazer isso aqui. Então, assim... E o tratamento, sabe? Do gerente. Não comigo, mas com as outras colegas de trabalho. Vocês estão aqui só para fazer isso daqui, ó. Só esse movimento. Vocês não precisam pensar. Vocês não precisam falar. Isso eu passei, gente. Eu estou sendo assim... Estou abrindo o jogo para vocês, né? A realidade, né? De trabalhar, né? A gente vai aprendendo, né? Claro que são experiências, assim, sabe? Que para mim vai ficar marcada na minha vida. Mas que são situações difíceis, tá? Você tem que ter muita paciência. Trabalhar muito psicológico. Porque não é fácil. Vontade de voltar? Deu mil vezes, né? Eu quero voltar. Eu não quero mais ficar aqui, né? Teve noites, né? Que eu chorava, né? E Felipe me ajudava. É claro que também ele passou por dificuldades. Cada um tem a sua história. Tem as suas dificuldades, né? Uns se adaptam mais fácil. Outros não. Uns passam por situações mais difíceis. Outros não. Então, isso depende de cada história, né? Eu estou contando, assim... Como é que foi a minha história, né? Em relação a trabalho, adaptação. Foi difícil, né? Foi difícil. E eu lembro até hoje que um dia eu cheguei em casa, muito cansada, fisicamente, psicologicamente. E eu falei assim, ô, eu preciso mudar isso, né? Não quero ficar aqui na Itália passando por isso. Eu não vim pra cá pra isso, né? A gente procura uma qualidade de vida. Procura estar bem, né? Onde a gente estiver, né? Então, assim... Eu quero fazer valer a pena, né? Então, se eu... Muda a minha vida. Me coloca num trabalho que eu possa ser, assim... Realizada, realmente. Não me sentir humilhada, né? E eu falei... Eu sei que eu tenho certeza que um dia as pessoas vão me procurar. Eu tenho certeza que um dia... O meu trabalho aqui vai ser valorizado. Desculpa, gente. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas... Eu consegui, né? Eu consegui. Como eu consegui... Vocês conseguem, né? Eu acho que cada um tem a sua história aqui. Vai ter a sua história aqui. E eu lembro até hoje desse dia, né? Que eu pedi... Senhor, muda a minha vida, né? Eu acho que o trabalho é tão importante, né? A gente se sentir realizada, né? E eu lembro que eu falei... As pessoas vão me procurar, né? E vão gostar do meu trabalho. Vão me valorizar, né? E graças a Deus, hoje, eu tô tendo um trabalho, assim... Que eu me sinto muito realizada, né? Eu descobri uma área que... Nem sonhava em trabalhar nisso, né? E hoje eu estou muito realizada, né? As pessoas gostam do meu trabalho. Mas isso, gente, exige paciência, determinação. E não desista. Bom, e a vida é assim, né? Um dia após o outro. O importante é você... Igual eu falei, ter determinação, né? Acreditar mesmo. Acreditar que vai dar tudo certo, né? Acreditar em você, né? Na sua capacidade. Porque não é fácil, né? Essa mudança de vida. Hoje a gente já tem cinco anos aqui na Itália, né? As coisas já estão bem estabilizadas, né? Tanto eu quanto o Felipe. Felipe já se estabilizou muito antes, né? Ele conseguiu, graças a Deus, um trabalho que é realmente na área dele. Então, ele se adaptou muito mais fácil, né? E pra mim foi muito mais desgastante, né? Mas assim, eu falo que foi desgastante, gente. Mas hoje eu tenho tanta história pra contar, né? Tanta experiência. Foi tanto aprendizado, né? Que tudo vale a pena. Eu acho que você tirando o proveito, assim, do lado positivo de todas as coisas, né? Vale muito a pena. São histórias pra contar. E que vão fazer parte, né? Que fazem parte agora da minha vida, né? Então, assim, o importante é você não desistir, né? Perseverar, né? Acreditar, né? E isso, e bola pra frente, né? Espero que eu tenha servido de inspiração ou de alerta, não sei, né? Mas foi, assim, um desabafo que eu precisava falar pra vocês. Porque, às vezes, a gente mostra, né? Só o lado bom, né? O glamour, né? As compras que a gente faz, os passeios que a gente faz aqui na Itália. As coisas boas, né? Que existem muitas coisas boas, mas que do outro lado, né? Ninguém sabe, né? Como que é, o que a gente passa, principalmente no início, né? Mas, graças a Deus, estamos muito felizes aqui, né? E é isso. Espero que tenha servido de inspiração, de alerta, não sei. Mas, essa foi a minha história, né? Está sendo a minha história aqui na Itália, porque cada dia é um dia diferente, é um dia de aprendizado. São novas experiências, né? E é isso. Desejo a vocês muito boa sorte, né? Que Deus abençoe cada um que pensa em morar fora, que pensa em vir aqui pra Itália, né? E nós estamos à disposição pra ajudar, né? Pra trocar experiências, né? E estamos aqui, tá? Desejamos tudo de bom pra vocês. Cada um vai ter a sua história pra contar depois, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Um bateu. Tchau.